Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Fluminense e Vasco, é clássico, é campeonato carioca 2023, vamos com o Fluminense que é o terceiro colocado na Taça Guanabara, tem 13 pontos, Fluminense que na última rodada venceu por 3x0 a equipe do Aldax, encarando o Vasco que também vende vitória, 2x0 fora de casa contra o Nova Iguaçu, Vasco que é o sexto colocado com 11 pontos, é confronto direto, vale classificação, a próxima fase. Se tentou, passa ali para Ganso, intercepta bem, Eric Marcos, acaba recebendo um toque e a arbitragem aponta falta, falta marcada, falta para a equipe do Vasco. Mais um teste para as duas equipes, Fluminense que tem uma temporada puxada em 2023, Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, Vasco também aí no Brasileirão, na Copa do Brasil. Com esse novo projeto, grandes contratações, vamos ver essa jogada lá pela esquerda, Keno acionou, Cano pela meia, segurou, tocou para Arias, vem na movimentação, Cano segurou, abriu para Keno, vai encarar a marcação ali do Puma, toca atrás, Martinelli para Ganso, dominou, tentou limpar, belo lance, Ganso clareou, tentou escapar da marcação, mas não conseguiu. Melhor para o Neném ali na cobertura e vem descendo a equipe do Vasco, Jair, para Piton aqui pela esquerda, Jair recebe novamente, Keno volta ali para dar uma força, valeu a pressão na saída de bola, Keno segurou, tentou o passe buscando o João Arias, mas não consegue a sequência, Piton força no lançamento buscando ali Petro Raul, melhor para a equipe do Fluminense, vamos ver essa descida, Keno abriu, bela bola para o João Arias, tem Keno pedindo, abriu a inversão lá na frente. Nas mãos do Léo Jardim, olha a abertura lá na direita, Puma Rodrigues, chega bem para ali Keno, na interceptação, tentou o toque na meia, Ganso, rachou o Cano pela meia, João Arias, tirou bonito em cima da marcação, tenta escapar por aqui, está difícil, Léo Pelé na cobertura, tocou para a Ganso, na boa, vai arriscar para o gol. Gol, Karim Basaga no meio do caminho, corta para ali, Puma Rodrigues, essa bola volta para o Keno, é pressão total do Fluxo, chegou o Ganso, bateu para o gol, segura Léo. Firme Léo Jardim, ele já acelera buscando o Gabriel Peck, De Luca, tentou o passe buscando o Nenê, acaba errando, melhor para o Fluminense, tentou achar a Ganso pela meia, não conseguiu. Vamos ver essa escapada, Felipe Melo, tocou, bela bola na movimentação, Germancano, achou, bela bola com o Keno na frente, para fazer o primeiro, não, não, Keno, pegou muito mal na bola. Olha, ele ajeitou, mas na hora de bater para o gol, bateu muito mal, respira fundo o torcedor, no Vasco, por aqui no Maracanã. Lançamento lá na frente, sobe firme, essa bola vai sobrar, Betrú, Raul dividiu, melhor para a cobertura, e arbitragem a ponta final. É isso galera, final de primeiro tempo, por enquanto, Fluminense 0, Vasco, também 0. E é isso pessoal, e o Vasco já saiu jogando, segundo tempo, bola rolando, mais 45 minutos desse super clássico no Campeonato Carioca. É o Vasco querendo encaixar uma sequência de vitórias para buscar classificação à próxima fase. Opa, é cartão amarelo, hein, cartão amarelo por aqui, logo no comecinho do segundo tempo. Lembrando pessoal, que o primeiro colocado da Taça Guanabara garante o título. E o primeiro ao quarto vai ir para a semifinal do Campeonato Carioca. E do quinto ao oitavo vai disputar a Taça Rio. E o último colocado da Taça Guanabara, dessa primeira fase, disputa aí a Série A2 do Campeonato Carioca em 2024. Nino, é de segura, tem a marcação em cima, Felipe Melo, aciona a bela bola com Ganso, tem cano pedindo, chega firme Léo na cobertura. Tenta descer a equipe do Vasco, Pedro Raul, abre o bela bola aqui na direita, mas chega bem Jorge na cobertura. O Vasco adianta a marcação, Fluminense tenta a ligação direta, Ganso sobe bem ali pela meia, Felipe Melo já aciona John Arias. Chega bem Piton na cobertura, Léo Pelé pressiona, ganha bem ali de Ganso. Não conseguiu dar sequência no lance, melhor para o Fluminense, John Arias. Ele domina, segura, tem a marcação em cima, chega firme Léo. Melo na bola com Eric Marcos, vem descendo o bela Vasco. O toque na meia, Nenê recebeu na movimentação, acionou Pedro Raul. Será que dá? Olha, quase deu certo ali a pressão, melhor para o Nino. Um jogo bem pegado, mas por enquanto um 0x0 chato no placar. Pedro Raul dominou, tocou para Marcos na frente, tentou escapar, ganhou a batida. Gol do Vasco! Para fazer o primeiro da partida, para colocar o gigante na frente. É o Vascão abrindo o placar por aqui. Valeu a pressão ali na saída de bola. A troca de passes veio, Pedro Raul girou, tocou para o De Marcos. E ele dividiu ali, ganhou do Samuel Xavier e bateu na saída do goleirão. É o Vasco fazendo o primeiro aqui no Maracanã. Para ir em busca de mais três pontos, para encaixar a tercinha na vitória consecutiva no campeonato. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, o Rodrigo M18 você tem Fluminense 0, Vasco da Gama 1. E com este resultado, a equipe do Vasco vai subindo na classificação. Vai passando até o próprio Fluminense. Quem não mandou lá dentro, buscando o Cano. Melhor para o Léo Jardim. O goleiro não dá aquela segurada. Tenta a ligação lá na frente. Não foi a melhor alternativa. Martinelli acionou o Germancano. Volta por ali Miranda. Acaba cometendo a falta. Volta marcada. Falta para a equipe do Fluminense. É o Fluminense que acredita, vem em busca do empate. Ganso na cobrança para o gol. Espalma, Léo Jardim. Gigante o goleirão. Olha, defesaça, hein? Foi bonito. Grande defesa do goleirão do Vasco. Escanteio aqui pela esquerda. Vai pintar a bola lá dentro. Mandou lá dentro. Subiu o Cano. Corta bem. Eric Marcos domina. Toca a bela bola para Pedro Raul. Será que tem o contra-ataque e o gigante? Olha o Pedro Raul lançando bela bola para a Peck. Tentou buscar ali na frente. Não conseguiu. Pressiona essa saída de bola. Manuel tocou bela bola para Jorge. É o Fluminense em busca do gol de empate. E está marcado mais uma falta. Falta por ali no Ganso. Felipe Melo na cobrança. É reta a final de partida. O Fluminense acredita no empate. John Arias dominou. Tocou para Samuel Xavier. Chega a fim da marcação. Olha o perigo. A sobra. Salva o Léo Jardim. Que defesa. Que defesaça foi essa. Fecha tudo o goleirão do Vasco. O Fluminense acredita. Cano dominou. Buscou espaço. Nenê na cobertura. Corta do jeito que dá por ali. E a arbitragem aponta. Final. É isso aí galera. Final de partida. Fluminense 0. Vasco da Gama 1. Grande resultado para o Vasco. Vence o Clássico. Enche o time de moral. E entra de vez aí no G4. Bora acompanhar aí como vai ser o desenrolado desta rodada. Lembrando que você acompanha os próximos jogos do Campeonato Carioca por aqui. Vasco volta a jogar no próximo sábado. Contra o Boa Vista. Já o Fluminense também joga no próximo sábado. Contra a Portuguesa. Fechou? Tamo junto galera. Um forte abraço. Canal. Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.